Mota Animation Ai meu deus! Ai meu deus! Ai meu deus! Corre Katia! Ah não Wellington! Ah não cara, por que? Por que você tem que salvar todos nós cara? Porra... Tipo... Não precisa disso cara! As pessoas morrem todo dia! Você não precisa ir cara! Ah qual é cara? Porra! Porra cara pode jogar Kurt Strike cara! Joga Kurt Strike porra! Tem um robô gigante cara! Joga Kurt Strike cara! Não vai não cara! Porra! Fica ai cara! Não vai uai! Porra! Você fico! Eu vai! Nada a te seguir! Não uai! Tô cara! Ele teve que ir! Tô cara! Tô cara! Tô cara! Ele teve que ir! Ele vai voltar! Acorda porra! Porra cara! Tinha um sonho muito estranho! Foda-se! Tô 9 da matina! O dia tá pra começar! Não acordo muito cedo! Sou meio marajá!